Olá, começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos. O seu espaço reservado pela UFPR TV e pelo Departamento de Administração para nós conversarmos sobre finanças pessoais. E o nosso programa hoje vai continuar mostrando as alternativas de investimento. Nós vamos conversar sobre as ações. Nos programas anteriores a gente falou da necessidade de guardar dinheiro, da renda fixa, da renda variável e que as ações são os produtos de renda variável mais evidentes no mercado. Quando você compra uma ação, você não compra uma ação, tá? Normalmente você compra 100 ações, 1.000 ações, 10.000 ações, certo? Mas a gente faz a explicação em uma ação que fica mais fácil. O que você como investidor está acontecendo? Você está se tornando sócio, você está se tornando proprietário de uma parte dessa companhia. Essa empresa, para você comprar ações, ela é necessariamente constituída na forma de sociedade por ações. Você não consegue comprar ação do restaurante que tem na esquina do seu trabalho. Por quê? Porque provavelmente ele não é uma empresa sociedade anônima, certo? Então, quando você compra ação de uma empresa, é mais ou menos como se você fosse um empreendedor e que está indo montar o seu próprio negócio. Só que gerar lucro, dar lucro, não depende da sua atuação, depende da atuação da empresa. Então, se a empresa que você comprou ação é valorizada, produz bastante, vende bastante e o mercado está animado, a empresa dá lucro e você vai receber parte desse lucro na forma de dividendos. Agora, se você, quando comprou ação, errou no teu raciocínio, certo? E a empresa deu prejuízo, aí você vai ficar sem receber nada, certo? A outra forma de eu ganhar dinheiro com a ação é eu vender essa ação no mercado. Compro hoje por 10, vendo daqui a um mês por 13, ganhei 13. O que é isso? É um ganho de capital. Então, naturalmente, o investimento em ações reveste-se de complexidade. No negócio próprio, você era responsável pela condução da empresa. Já o acionista, a única coisa que você, como acionista da empresa, pode fazer é ir lá votar nas decisões da empresa de acordo com a sua participação acionária. Se você é um pequeno investidor, chamado de acionista minoritário, você tem pouca ou nenhuma representatividade, pouco ou nenhum poder de interferir na condução dos negócios da empresa. Por isso que você tem que analisar bem antes de investir nessa empresa constituída na forma de sociedade, por ações, na forma de sociedade anônima, certo? No Brasil, essas empresas estão todas listadas na B3, que é a antiga Bolsa de Valores. Quando você compra ação, tem basicamente dois tipos de ação que você pode comprar. As ações ordinárias, cujo a principal característica é que os seus acionistas têm direito a voto aonde? Lá na Assembleia dos Acionistas. Só que se seu direito a voto é proporcional ao número de ações que você tem. Então, se você tem 0,0003 de ações da empresa, teu direito a voto é 0,0003. Ou seja, com muito favor, vão te dar um banquinho para você sentar lá na Assembleia dos Acionistas. Agora, se você for um grande acionista, aí você tem chance de opinar nos destinos da empresa. Ao contrário das ações ordinárias, ON, nós temos as ações PN, que são ações preferenciais. Os acionistas, aqueles que compram ações preferenciais, eles não têm direito a voto, mas eles têm preferência na distribuição de dividendos. Esses papéis assumem, então, características de título de dívida. Então, alguns autores e algumas pessoas do mercado chamam as ações preferenciais de títulos híbridos. Por quê? Você é acionista da empresa. Mas como a empresa tem a obrigação de pagar dividendos, primeiro para o acionista preferencial e depois para o acionista ordinário, o que acontece? Você tem quase que um papel de dívida da empresa. E por isso, as ações preferenciais são chamadas de títulos híbridos. Existe um forte movimento no mercado para acabar as ações preferenciais. Mas, por exemplo, Petrobras tem ação preferencial, Vale tem ação preferencial e aí, isso, Copel tem ação preferencial. Então, são grandes empresas. Vai ser difícil que essas empresas acabem com as ações preferenciais, porque elas vão ter que ir ao mercado e comprar todas elas. Agora, vamos ver como é que eu ganho dinheiro com ação. O que a gente chama, e a Receita Federal chama, de ganho de capital. O ganho de capital ocorre quando se vende uma ação por um preço maior do que o adquirido. Então, para realizar esse ganho, certo? Você tem que deixar de ser o feliz proprietário daquelas ações. Você precisa vender as ações. Porque caso a ação valorize no mercado, mas não seja vendida, você tem um aumento no seu patrimônio. Você olha lá e diz, puxa, agora eu estou mais rico, as minhas ações valorizaram. Correto? Corretíssimo. Mas, você não realiza esse ganho. Por outro lado, se essa ação desvalorizar, ou seja, diminuir o valor de mercado, o que acontece? Você ficou mais pobre. Enquanto você não vende essa ação, você não realiza o prejuízo. Mas, a hora que você vender, vai perder. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que no dia 20 de junho de 2018, você comprou ações da Petrobras, que valiam, à época, R$ 16,06. Aí, você vende essas ações por R$ 26,73 no dia 17 de outubro de 2018. Certo? Opa! Comprou por R$ 16,06 e vendeu por R$ 26,73. Você tem um ganho de capital de R$ 10,70 por ação em quatro meses. Mas, você poderia ter perdido esse dinheiro. Por exemplo, se você comprasse ações da Ambev em 26 de julho de 2018, elas valiam R$ 19,49. E aí, você gastou muito no Natal, precisou de dinheiro, no dia 27 de dezembro, você vai lá e vende a ação por R$ 15,00, que era o preço daquele dia. Perdeu R$ 4,45 por ação. Mas, então, eu não vou investir em ação. Imagine, eu comprei a Ambev, a Ambev caiu para R$ 15,00. Pois é, só que se você não tivesse vendido em dezembro e esperasse a recuperação da empresa, você não perdia. Então, aí é que está a complexidade do investimento em ação. Eu tenho que saber quais ações comprar e eu tenho que saber em que momento vender. Além disso, além dos ganhos de capital, a gente tem rendimentos, que vão ser os recebimentos decorrentes da posse dessa ação. Ou seja, o rendimento do acionista, o fluxo de caixa para o acionista. Quando que isso acontece? Já expliquei anteriormente, vamos reforçar. Você recebe dividendos, que é a parcela dos lucros distribuída ao acionista. No Brasil, a legislação obriga que, no mínimo, 25% do lucro seja distribuído aos acionistas. O Brasil também, além do dividendo, tem uma invenção de moda chamada JSCP, que são os juros sob capital próprio. Isso só existe no Brasil. E isso também faz parte da parcela dos lucros distribuídos aos acionistas. Com a diferença, o seguinte, lá no dividendo, você recebe o dividendo e não paga imposto. Não juros sobre capital próprio, a empresa paga o juros sobre capital próprio para o acionista, pode abater esse valor do montante pago como despesa financeira, diminuindo a base tributária da empresa. E quem é que paga o tributo? Você. Certo? No Brasil, atualmente, março, abril de 2019, os dividendos não são tributados. Certo? Você recebe dividendo e não paga imposto. Mas os juros sobre capital próprio, sim, eles são tributados, porque a empresa não paga isso. A outra forma de você ganhar dinheiro com ação, que já não é mais tão comum assim, quanto os dividendos, os juros sobre capital próprio, o ganho de capital, são as bonificações. Quando uma empresa vai aumentar o seu capital, ou seja, emitir novas ações, ela pode compensar os antigos acionistas, distribuindo novas ações em proporção ao número de ações que você já possuía. Eventualmente, essa bonificação pode até ser em dinheiro. Então, você tem lá 100 ações, a empresa anuncia uma bonificação de uma ação para cada 20 ações, você vai ganhar 5 ações a mais da empresa. É uma forma da empresa distribuir um lucro, um rendimento para o acionista, deixar o acionista feliz, sem tirar dinheiro do caixa, retendo mais lucro para outros investimentos. E ainda tem o bônus de subscrição. Esses bônus de subscrição são títulos negociáveis entregues aos acionistas, que lhe dão o direito de comprar novas ações da empresa a preço inferior do mercado. Peraí, por que eu venho de comprar, colocar mais dinheiro que presente a esse? Ah, mas se você não quiser exercer o seu direito de comprar mais ações da empresa, você pode vender esse bônus de subscrição, ganhando dinheiro, então, com o seu investimento em ação. Além disso, tem alguns outros acontecimentos com as ações. Então, eu já falei do ganho de capital, já falei do dividendo, do juros sobre capital próprio, das bonificações, das distribuições. E agora tem os desdobramentos. E, às vezes, você leva um susto. Você está lá acompanhando prestação, está 10, está 10, 20, 10, 50, e, de repente, ela vira 5. Opa! Isso é quando acontece um desdobramento. As ações, elas são negociadas em bolsa pelo seu valor de mercado, em lotes padrão, normalmente, de 100 ações. Quando o valor de mercado sobe muito, por exemplo, o que aconteceu com o Magazine Luiza, o valor do lote padrão de negociação fica muito alto e fica complicado negociar com aquela ação. Então, a empresa faz um split. Ela divide as ações existentes, reduzindo o valor unitário de ação, sem diminuir o valor de mercado total da companhia e sem diminuir o valor do seu investimento total. Então, o que acontece? Eu tenho uma troca. Por exemplo, cada 10 ações viram 100 ações. Por exemplo, fica um valor menor. O valor unitário é menor. Existe isso, ao contrário, existe, mas é menos comum. Em síntese, você ganha dinheiro com ações se comprar por um preço menor que vender. Se você consegue ganhar isso no curto prazo, certo? Comprei hoje, vendi amanhã mais caro, ou em uma semana, ou em semanas, ou em meses. Quando você opera todo dia no mercado, toda semana, isso é chamado de uma especulação. Se você mantém esses papéis por mais tempo, então, normalmente, você é um investidor de longo prazo e vai ter direito a todos os outros pagamentos mencionados anteriormente. Dividendos, juros sobre capital próprio e outros. Para isso, é extremamente importante que você conheça, que você tenha claro para você qual é o seu horizonte de investimento. Vou guardar dinheiro para o meu casamento. Vou guardar dinheiro para uma viagem. Vou guardar dinheiro para a aposentadoria. E isso, então, vai ser muito em função da sua fase de vida. Cuidado! O investimento em ações pode ser super interessante. O exemplo do Magazine Luiza. Comprei por 90 e pouquinhos e vendi, comprei em 23 de março por R$ 94,38 e vendi em 22 de março por R$ 177,00, ganhando quase 88%. Só que na mesma data, eu poderia ter comprado ações da Cielo, certo? Por R$ 22,00 e teria perdido 55% do capital investido. Por quê? Porque na sexta, 22 de março, essa ação estava cotada em R$ 9,94. Cuidado! Invista em sua tranquilidade financeira. Fique rico, fique conosco! V V Legenda Adriana Zanotto